Alguns dias um corpo foi encontrado na estrada dos pioneiros próximo ao quilômetro 40. O corpo estava carbonizado. O corpo foi procurado, mas até o momento ninguém o reconheceu. Além disso, não foi liberado o laudo pelo Instituto Médico Legal. O delegado Valdir Fernandes dá mais informações. O que foi localizado foi enviado a IML e até agora não foi reconhecido. O desaparecimento teve na cidade semana passada. A pessoa foi lá e não reconheceu o corpo, então o corpo está lá esperando alguém reconhecer. Então ninguém foi lá, ninguém procurou ainda. Esperamos que alguém, tem alguém que desapareceu na região. Acreditamos que esse corpo não seja da região de Rolândia. Mas se estiver aqui na região do Paraná, alguma coisa, liga para mim aqui, o 97. E já foi dada alguma notícia sobre o laudo que o IML fez? Não, não veio o laudo ainda. O laudo não chegou nas nossas mãos ainda para ver a causa da morte. Isso que nós estamos esperando e vamos ver se na região tem alguém desaparecido. Porque na região de Rolândia não. Então deve ser de fora da região de Rolândia. Maringá, o prazer de Maringá ou no resto do Paraná. Mas essa pessoa não é aqui de Rolândia. Qualquer informação, entrar em contato com a delegacia ou até mesmo com o IML? Pode ligar a delegacia aqui até o IML. Vê que tiver alguém desaparecido, tiver o IML para constatar o reconhecimento. E depois comprar a delegacia para formalizar o reconhecimento oficial. Ou ligar o 97, alguém souber de alguma coisa. Liga o 97 que nós vamos verificar as informações. Para aquela situação, pode ter sido uma queima de arquivo? O que pode supor em cima do ocorrido? Tudo é possível, né? Porque ali não sabemos se foi morto no local, não sabemos a causa da morte. Então, através do lado do IML, vamos constatar a causa da morte. Se ele foi morto no local ou em outro local e foi jogado ali. Então, através do lado do IML, vamos constatar. Agora, não sabemos se é vingança ou queima de arquivo. Então, nós temos que identificar o corpo primeiro para saber qual a bronca que ele tinha, qual o problema que ele tinha com a justiça. Ou não tinha nenhum problema, então pode ser vingança. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto